Ministro, no ranking nacional deste ano, de acordo com a média dos estados, Santa Catarina ficou em sexto lugar, no ano passado ficou em quinto lugar. Como o senhor avalia esta queda e o Enem não corre o perigo de se tornar no ranking de classificação para analisar quais são os melhores colégios? Bom dia, Paganini. Olha, o Ministério da Educação, ele não recomenda o ranqueamento pelo Enem, até por questões técnicas. O que é possível, no caso do Enem, é você verificar se uma escola, de um ano para o outro, primeiro, aumentou a sua taxa de participação. Quer dizer, o percentual de alunos que faz a prova aumentou ou diminuiu de um ano para o outro. E se as médias dessa escola aumentaram ou diminuíram. Se a adesão aumentou ao Enem, se a adesão aumentou e as médias aumentaram, você tem um bom indicador de que a escola está no bom caminho, no caminho de reestruturar o seu currículo na direção da qualidade. Então, é para isso que serve a divulgação das notas, para que cada pai de família possa acompanhar a evolução da sua escola, observadas essas duas variáveis. Uma outra maneira de ver é no plano nacional. Se o número de alunos inscritos aumentou e as notas aumentaram, é um indicador de que nós estamos no caminho certo. E é a primeira vez que o ensino médio esboça uma reação aos estímulos públicos em proveito da qualidade. Então, nós tivemos um aumento dentro do esperado, não foi nem abaixo, nem acima do que nós esperávamos, mas nós entendemos que o Enem vai ajudar a escola pública a reorganizar o seu trabalho em sala de aula. Eu tenho colhido o depoimento de muitos professores de ensino médio que veem no Enem uma chance de reorganizar os três anos do ensino médio em proveito do aluno de escola pública, com menos decoreba, com mais profundidade, com mais senso crítico, com mais raciocínio, para que o aluno ingresse em uma instituição de ensino superior mais preparado para o desafio da formação de alto nível. Então, o Enem é essa oportunidade que nós temos de melhorar a qualidade do ensino.